Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Vassilep Arruda, eu fiz toda a minha pós-graduação utilizando a estrutura de pesquisa do Libes, sob orientação do professor Edson Teixeira, o qual hoje para mim é não só um ex-professor, mas sim um grande amigo. E eu fiz meu mestrado em Bioquímica na UFC, meu doutorado em Biotecnologia também na UFC, com o Sanduíche na Universidade do MIME, Portugal, atuando com biofilmes orais. E atualmente eu sou professor de Processos Infecciosos 1, Processos Infecciosos 2, Processos Patológicos e Imunologia Básica nos cursos de Odontologia e Farmácia do UNINTA em Sobral. Para mim é uma satisfação muito grande estar enviando esse vídeo para vocês e dando esse testemunho de como o Libes impactou positivamente na minha vida e eu espero que assim seja também com a vida de vocês. Muito obrigado, até mais, um grande abraço!